Fui jogar uma colher de sal no ralo do meu banheiro e olha só o que aconteceu. Eu quero passar pra vocês aqui agora algumas informações que são muito importantes, tá? Principalmente pra sua casa. Eu vou estar mostrando e explicando o que acontece quando você joga uma colher de sal no ralo da sua casa. Isso serve tanto para o ralo do banheiro, quanto também para a sua pia, onde você escova os dentes, lava a mão e muito mais. Nós sabemos que aqui muitas pessoas já sabem disso. Mas nós sabemos que nesses alinhos lá dentro tem inúmeras bactérias que podem acabar trazendo inúmeras doenças pra você e pra sua família. Então quando você for lavar o seu banheiro, você joga uma colher de sal no meio do sabão. Porque as bactérias, elas não aguentam o sal e nem o sódio que contém nesse sal. Então todas elas vão ser eliminadas na hora. Então imagina só, você está no seu banheiro tomando banho e ali naquele lugar dentro do ralo tá cheio de bactérias e você nem sabe. Então olha só, você vai jogar uma colher de sal no ralo do banheiro. Enquanto eu vou jogando sal aqui, pessoal, eu vou passar um recadinho aqui que é muito importante pra vocês, tá? Não sei se vocês sabem, mas pra continuar recebendo os nossos vídeos, vocês tem que interagir com a página. Ou seja, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Se você ainda não fez isso, já faz isso agora. Aproveita esse tempinho aqui pra curtir, comentar de qual cidade você está vendo o vídeo. Já já eu tô passando aí pra te responder. O seu comentário é muito importante pra você continuar recebendo as nossas dicas. Agora jogue também meia colher de sal na pia do seu banheiro. Pode jogar também na pia da cozinha que funciona do mesmo jeito. Pessoal, eu vou falar uma coisa. Nunca jogue água fervendo, porque a água fervendo, ela resseca o cano e mais pra frente pode dar vários problemas. Na pia do banheiro, como o ralo é menor, você pode jogar meia colher. Você vai jogando pra estar matando e acabando com todas as bactérias. Porque não é saudável você estar na sua casa e a sua casa é infestada de bactérias. Pode estar trazendo doenças pra sua família. E se você quer continuar recebendo as nossas dicas, já deixa aqui embaixo Eu Quero. Já já eu tô passando aí pra responder. Deixa nos comentários também o que vocês estão achando dessa receita, tá? Eu vou ficando por aqui. Deixa seu gostei, se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu vou estar respondendo. Então é isso. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música Música Música